Bora para mais um Papo Sustentável? Eu sou a Karina Santana, sou arquiteta e estou aqui hoje para falar sobre manutenção em construções de steel frame. Já se inscreveu no canal, né? Só não clicou no sininho? Então clica no sininho! As dúvidas sobre manutenção, como manter uma casa em steel frame, são grandes também. E hoje eu tenho três perguntas que eu vou responder sobre isso. A primeira delas é do Locke Brown. E ele pergunta assim, se acontecer um vazamento na parede de steel frame, como é feito o conserto? Gente, muito simples. Se você tiver um vazamento dentro de uma parede de steel ou de drywall, a chapa de gesso vai começar a amarelar, ela vai estragar ali aquele pedaço. Você vai chamar um gesseiro ou alguém que vai fazer o reparo no encanamento, ele vai recortar aquele pedaço da placa que está danificado, vai tirar, vai remover a lã de vidro, lã de rocha que estiver dentro da parede. Vai fazer o reparo na tubulação, vai ser bem fácil porque o tubo vai estar ali todo exposto, ele não vai ter que ficar quebrando parede em volta do tubo e tal. Vai fazer aquele reparo. Muito importante, vai secar muito, muito, muito bem toda aquela parte que estiver úmida. Se tiver algum perfil metálico com sinais de corrosão, isso precisa ser tratado. Precisa fazer um tratamento ali, lixar a parte que está corroída, aplicar produtos específicos. Eu nunca vi acontecer uma corrosão que precisasse substituir o perfil, tá? Mas, se tiver algum sinal, precisa ser tratado. E aí vai secar tudo aquilo muito bem porque se tem uma coisa que o steel frame não tolera é a umidade, tá? Secou tudo muito bem, troca, põe outro pedaço de lã de vidro ou lã de rocha ali e faz o reparo na placa. Põe mais um pedaço de chapa de gesso, o gesseiro vai vir ali passar um gesso em volta, pintou, acabou. Muito simples. Próxima pergunta, do Backyard Garage. Boa tarde, adoro seus vídeos. Obrigada, viu? Como fica a durabilidade das folhas de USB em relação a uma casa de alvenaria? Uma construção por método comum a gente constrói e praticamente esquece. No steel frame requer manutenção? Gente, as pessoas pensam que quando constroem steel, você vai ter que ficar depois substituindo as chapas, as placas. Não é assim. E na alvenaria, por outro lado, também não é assim, a gente constrói e esquece. Não é. Você vai ter umidade ali de bolha na parede, você vai ter uma série de problemas que vai precisar de manutenção e vai precisar de reparos. No steel frame é a mesma coisa. Sobre o USB, não é para ter nenhum tipo de problema de estufar, de apodrecer, de molhar, tá? Ele tem garantia de cerca de 10 anos. Eu sei que 10 anos é pouco para uma garantia de uma estrutura de uma casa. Mas, por conta mesmo dessa resistência com a madeira, com o USB, a gente já tem vários outros materiais para substituir o USB. Nas paredes internas, a gente tem feito só com a chapa de gesso mais resistente, sem USB. E a gente tem o plywood, que é mais resistente. Ele tem cupinicida. O USB também tem, tá? Mas o plywood é mais resistente. Ele é recomendado até para áreas externas, ficar exposto ao tempo. Então, para quem tem essa resistência, essa coisa com o USB, vai no plywood. Mas, o USB não vai dar problema na sua casa, tá? Próxima pergunta do Luan. Se cair um copo de líquido no chão, o light steel frame aguenta? Não passa pelo USB e não estufa? A mesma pergunta, a mesma preocupação com o USB, né? Então, não, gente. Não acontece isso. Se cair um copo de água no chão e for na quininha da parede... Primeiro lugar, o USB e o gesso, eles não encostam no piso, tá? Eles ficam assim longe e quem dá o acabamento é o rodapé, tá? Então, se cair um copo de água aqui, não vai encostar no USB. Não é para acontecer isso. E o USB, ele não é um negócio que não pode vir uma gota de água, não é isso. Tanto que, se você estiver fazendo plaquinha... Alguém já parou para pensar nisso? Se você estiver plaquinhando a casa por fora com o USB e começar a chover, o que você faz? Você perdeu a casa, perdeu o USB? Não. O USB, ele é feito para ficar exposto ao tempo por até 15 dias. Então, se estiver plaquinhando e começar a chover, não vai ter problema. Ele aguenta, ele resiste a essa umidade, tá? Porque ninguém consegue garantir que enquanto eu vou plaquiar uma casa pelo lado de fora, não vai chover. Então, seria uma coisa muito absurda se eu não conseguisse garantir que ele resiste a essas intempéries durante a montagem. Estou falando isso aqui para vocês terem noção da resistência do USB quanto à umidade. Ele resiste sim. Se tiver mais alguma dúvida, escreve aqui nos comentários usando a hashtag Papo Sustentável. E a gente vai seguindo com esses vídeos aqui. Me conta se vocês estão gostando, se estão achando bacana, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau!